Tô chegando, tô chegando, olha eu aqui aparecendo agora, gente. Tudo bem? Bom dia, uma excelente segunda-feira, hein? Início de semana, e como que você passou aí o seu fim de semana? Sabadão, domingão, aproveitou a folga pra descansar, recarregou as energias, se reuniu com a família, ou ficou mais de boa em casa ali? Me fala como que foi o seu fim de semana também, que eu quero saber, ó. Quer conversar comigo ao vivo aqui no Primeiro Impacto? Manda mensagem então no WhatsApp do povo, tá aparecendo aqui pra você, é o 17981278656, manda sua foto, manda um comentário sobre o jornal, se você também quiser, pode ser o nosso repórter do povo, literalmente, é só gravar um vídeo aí com algum problema que esteja no seu bairro, manda aqui pra nossa produção que nós vamos mostrar ao vivo aqui. Então, vem comigo, vamos ao vivo até meio-dia e 35, tá bom? Nesta segunda-feira, dia 8 de julho, então vem, porque tem muita informação aqui, claro, gente, você sempre fica muito bem informado, porque a notícia sempre, ó, chega primeiro aqui no Primeiro Impacto Interior. Então, vamos começar, porque teve mais uma apreensão grande de drogas aqui na região, agora de manhã, inclusive, foi durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária. Um caminhão, gente, estava ali com fundo falso, transportando muita maconha. Deixa eu chamar já a Melissa Alcântara, que ao vivo tem os detalhes desta história e atualiza a gente aqui na tela do Primeiro Impacto. Bom dia, Mel. Oi, Rodolfo, bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, esse caminhão foi abordado ali na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro, na cidade de Itaciba, região de Presidente Prudente. E todo o assoalho desse veículo, Rodolfo, era um fundo falso. E a polícia chegou até esse flagrante depois de um trabalho investigativo da segunda Dizzy Deick e também de informações de inteligência, que permitiram, então, a identificação deste caminhão. Toda a ação teve o apoio operacional da Polícia Rodoviária, que realizou ali a abordagem na pista. E escondido neste fundo falso, foram encontrados 14 fardos de maconha. Essa droga está sendo pesada neste momento, mas a estimativa é de que tem ali cerca de uma tonelada da droga. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, permanece à disposição da Justiça e até amanhã ele deve passar, então, por audiência de custódia. A gente fica aqui, claro, na torcida pra que ele continue preso, não é? A droga, como a gente sabe, é um problema que atinge tanto a esfera criminal quanto também a esfera de saúde pública. Então, ações como essa são sempre muito importantes, porque retiram uma grande quantidade de entorpecentes do mercado e acaba sendo, não é, Rodolfo, um golpe aí nas finanças desses criminosos. Então, a gente parabeniza a ação da polícia, porque a droga causa realmente muito mal, tanto as famílias quanto a sociedade como um todo. Voltamos com você. E é, e essa não é a primeira grande apreensão de drogas que a gente mostra aqui na região, né, Mel? No mês passado, inclusive, várias apreensões foram feitas também. Toneladas de drogas foram apreendidas, retiradas aí do poder do tráfico de drogas. Agora, mais uma que a gente acaba mostrando aqui na tela do primeiro impacto e toda uma engenharia feita pra conseguir transportar essa droga, né, ó. Eles fizeram aquele fundo falso ali pra tentar disfarçar o transporte da mercadoria, mas a polícia é astuta, a polícia é esperta, já sabe como que esses criminosos agem e mais um caminhão agora apreendido com essa grande quantidade de maconha. É aquele problema que a gente sempre alerta aqui, né? A nossa região, ela fica naquele tráfico caipira, a rota caipira do tráfico de drogas, porque faz ali fronteira com alguns países, divisa com alguns estados. Então, esses traficantes acabam trazendo drogas Paraguai, Bolívia e outros países também. Agora, é complicado também a situação do motorista, né, porque a gente não conseguiu levantar ainda os antecedentes criminais dele, mas, por exemplo, a gente sabe que os traficantes, eles acabam aliciando muitas vezes esses motoristas com algumas ofertas que aparentemente possam ser tentadoras. Aí, às vezes, o cara tá lá com dificuldade financeira, vai receber essa oferta e acaba aceitando fazer esse tipo de transporte. Ninguém tá passando a mão na cabeça de ninguém, não. Mas a gente sabe que isso é uma realidade, muitas pessoas, às vezes, por causa da situação financeira, acabam se deixando levar por essa conversinha, só que aí fica tarde demais, porque foi preso com uma grande quantidade de drogas, vai responder por tráfico pesado, situação realmente bastante complicada. E, claro, mais uma vez, parabéns pelo trabalho da polícia, que conseguiu aí, ó, pegar esses traficantes, levando essa grande quantidade de drogas, como a Mel mesmo disse, difícil depois, porque a gente sabe que muitas pessoas são dependentes, famílias são destruídas por causa das drogas, então a polícia realmente tem que matar um leão por dia, literalmente, pra conseguir enfrentar esses traficantes. Mel, obrigado, por enquanto, pelas suas informações. Já, já você volta. E três pessoas da Bolívia, três bolivianos, sendo um homem e duas mulheres, gente, foram presos transportando, adivinha o quê? drogas em um ônibus que faz ali a linha interestadual. A prisão foi feita durante a Operação Impacto e também 9 de julho da polícia rodoviária. O ônibus fazia a linha Campo Grande, capital ali do Mato Grosso do Sul, e iria pro Rio de Janeiro, capital do Rio, quando foi parado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Parapuã, que fica ali próximo a Presidente Prudente, na região de Presidente Prudente. O homem, esse boliviano, estava com a cocaína ali, presa nas pernas, por baixo da roupa, e as duas mulheres, também bolivianas, estavam escondendo a mesma droga nos quadris. Ao todo, a polícia apreendeu com eles aí, com esse trio, 9 quilos e 100 gramas de cocaína. É bastante, viu, gente? Porque depois ela acaba aumentando essa quantidade com as misturas e tal. Os três foram presos em flagrante por tráfico de drogas e aí levados para a Delegacia da Polícia Federal de Marília. Mudando um pouquinho de assunto, mas também para falar de coisa séria, infelizmente o fim de semana foi marcado por acidentes graves, gente, na nossa região. Muitos acidentes, inclusive alguns com mortes, infelizmente, né? O Rafael Rodrigues vai chegar aqui agora na tela do Primeiro Impacto para atualizar a gente sobre isso, Rafa. Bom dia! Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que acompanha o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, fim de semana violento no trânsito no Oeste Paulista, Rodolfo. Primeiro, falar de um caso de um idoso de 66 anos que morreu atropelado no quilômetro 461 ali da rodovia Assis-Chateaubriand, perto das 7 da noite. Ele tentou atravessar a rodovia e acabou sendo atropelado por um automóvel, né? Infelizmente, no local não existe passarela para a travessia dos pedestres. Então, ele tomou essa decisão aí de risco, preferiu atravessar caminhando mesmo pela rodovia, não conseguiu aí caminhar rapidamente e acabou sendo atropelado por um automóvel. Ele foi socorrido, né? Foi levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do automóvel foi submetido ali ao teste de bafômetro pela polícia rodoviária que fez a ocorrência e aí não foi encontrado nada de álcool no organismo desse motorista e ele foi liberado. Sabe que muitas vezes na nossa região as pessoas, porque as estradas fazem aí, passam no meio das cidades e as pessoas acabam insistindo em atravessar ali a pista fora da passarela e infelizmente esses casos acabam acontecendo. Agora, Rafa, esse não foi o único acidente grave na região, né? Teve outros também? Exatamente, Rodolfo. Infelizmente, o outro acidente que nós tivemos ali no Oeste Paulista, na cidade de Presidente Epitácio, aconteceu ali no quilômetro 643 da rodovia Raposo Tavares, no sentido interior capital. Um motociclista, né? Ele pilotava ali uma moto grande, né? De mil cilindradas, ele trafegava nesse sentido interior capital e aí perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo naquela defensa, né? Que separa um sentido do outro da rodovia Raposo Tavares. O acidente aconteceu aí por volta das 5h15 da tarde. Ele também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com essas motos maiores, Rodolfo, costuma acontecer um fenômeno que é chamado de chime, né? Que é quando a roda ali, ela perde um pouco da frequência de rotação no contato com o solo, por conta da alta velocidade, né? Então, aí o motociclista acaba perdendo o controle, né? E aí foi, se chocou contra a defensa ali, que é de concreto, né? Então, por isso ele não resistiu aos ferimentos, ele foi parar até do outro lado da rodovia. É por isso até aquele ditado que fala, a pessoa está voando baixo, né? Porque com a velocidade, a moto chega a ficar leve, então parece que ela flutua no asfalto. Aí ele acabou perdendo o controle. Moto de alta cilindrada, mil cilindradas, com a velocidade realmente às vezes acima do permitido ali na estrada. Infelizmente, esse motociclista acabou perdendo a vida. A gente lamenta muito isso que aconteceu. Rafa, obrigado. Daqui a pouco a gente traz mais informações para os nossos amigos de casa. Valeu! E ainda hoje, gente, falando em acidentes, os dados de acidentes envolvendo escorpiões são alarmantes aqui na nossa região. Se a gente somar os registros de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, uma pessoa foi picada a cada cinco horas. Alguns cuidados são fundamentais para a gente evitar a reprodução do animal, que é tão danado. Já já a gente volta falando bastante também sobre isso. Mas agora vamos dar uma respirada aqui no Primeiro Impacto. Eu quero te fazer um convite. Manda para a gente aqui a sua mensagem no WhatsApp do povo. Participe do nosso programa. Aqui do ladinho, aqui ó, tem também o QR Code. Se você quiser, aponta a câmera do seu celular. Você já vai ser direcionado diretamente também para o nosso WhatsApp. Então, manda a sua foto, sua denúncia, sua reclamação e também pode mandar o seu vídeo, porque eu quero mostrar a sua mensagem ao vivo aqui, tá bom? Gente, intervalinho, mas ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto, dois homens foram presos depois de ameaçar funcionários e fazer um quebra-quebra naqueles na porta do consultório médico de uma UPA em Rio Preto com chutes. Detalhes em instantes. De volta já com o Primeiro Impacto. E aí, o que está gostando do programa? Claro que a gente espera que sim, porque a gente faz o programa aqui, ó, com muito carinho, com muita dedicação para você aí de casa, que nos acompanha todos os dias. Então, já participou? Manda a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela. Vou repetir, ó, 17981278656, tá bom? Manda, manda a sua mensagem e participe também com a gente. Ó, e a Polícia Civil está investigando a morte de um adolescente de apenas 16 anos em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já inconsciente e com a temperatura do corpo baixa, com um quarto, em um quarto que fica lá na estância Nossa Senhora Aparecida, na zona rural da cidade. Isso foi ontem à tarde. A Polícia Militar também foi acionada por um soldador de 25 anos que morava com este rapaz, com este adolescente. O corpo foi encaminhado para exames necroscópicos no IML. O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa aparente, e segue sendo investigado pelo 6º DP da cidade. Vamos agora continuar com as notícias, mas antes de passar ao próximo caso, coloca aqui para mim no telão, porque tem novidades aqui no Primeiro Impacto. Estamos agora com o nosso novo colega de trabalho, o Vitor Garces, que agora integra o nosso timaço de repórteres aqui do SBT Interior. Então, Vitor, antes da notícia, boas-vindas para você, tá? Seja muito bem-vindo e a gente deseja, assim, muita sorte para você. E pode contar com a gente aqui no Primeiro Impacto. Você faz parte da família agora, viu? Obrigado, Rodolfo, pelas boas-vindas. É muito bom estar de volta no SBT Interior, informando, então, toda a região de Rio Preto, Araçatuba. Pois não, pois não, Vitor. Vitor Garces, viu, gente? Olha, já começando com o repórter novo, falando o nome errado dele. Me corrija, viu, Vitor? Fala o seu nome, então, certinho, para o pessoal de casa já poder gravar bem o seu nome. Vitor Garces, Rodolfo, então, é muito bom estar aqui na tela do SBT Interior, podendo informar, então, todo o nosso público. Conte comigo, conte com o meu trabalho. E é bom, né, estar de volta, então, no SBT Interior, aqui na tela do SBT, Rodolfo. Lembrando, Vitor já trabalhou aqui, então, o bom filho, a casa torna. Agora, Vitor, um homem de 63 anos foi parar em uma UPA, porque ele, depois de ser agredido pelo próprio filho com socos. O que aconteceu exatamente? Você já traz essa história para a gente. Que tristeza, né, Rodolfo? Bom dia novamente para você e para todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Esse caso aconteceu ontem à tarde no bairro residencial Aroeiras 2, aqui em São José do Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai estava consumindo bebidas alcoólicas junto com outros dois filhos. Só que no momento ali da confraternização entre eles, houve uma discussão com um dos filhos, um rapaz de 30 anos. E nesse momento, né, durante a discussão, o rapaz agrediu o pai, um idoso de 63 anos, com vários socos no rosto. O outro filho, que presenciou as agressões, acionou as equipes da polícia militar que estiveram no local. O homem, né, depois de cometer as agressões, ele fugiu, mas testemunhas, né, falaram para a polícia onde estava o agressor. Ele foi preso em flagrante, levado para a UPA Norte, onde passou por atendimento médico e foi encaminhado aqui para o plantão policial. Já a vítima, né, o idoso de 63 anos, ele passou por atendimento médico na UPA Santo Antônio, aqui em Rio Preto, e foi liberado. O caso foi registrado como lesão corporal na polícia civil aqui da cidade e vai ser investigado. A testemunha, né, que seria o irmão que presenciou as agressões, disse para a polícia que não soube informar como tudo aconteceu. O motivo da discussão que levou, então, a essas agressões, né, o pai aí de 63 anos, que foi vítima de vários socos aí, que foram cometidos por esse filho, um rapaz de 30 anos. O caso já está sendo investigado, as pessoas envolvidas, né, nesta ocorrência devem prestar depoimento novamente e a gente continua acompanhando esse caso aqui de Rio Preto. Rodolfo. Que absurdo, né, Vitor? Independentemente do motivo, não há justificativa para tal ato, né? O rapaz ir lá e agredir o pai, que já é idoso, com vários socos no rosto, é de uma tremenda covardia, né? Só que a gente sabe que isso não vai dar nada no fim das contas, ele vai lá, vai ser preso, vai ser ouvido, vai ser liberado por lesão corporal. Agora fica tristeza pela essa briga familiar, né? O pai estava lá e é um idoso, gente. O que justifica você bater várias vezes no rosto do pai com socos? Um homem já de 30 anos, o cara deve ser forte, e o pai lá de 63 apanhar do filho? Que absurdo isso, a gente lamenta muito que isso tenha acontecido e a gente vai acompanhar o caso, mas pode anotar aí que esse cara não vai ficar preso. Vitor, obrigado aí por enquanto pelas suas informações, já já você volta com mais detalhes. E uma confusão em um motel em Rio Preto terminou, gente, com duas pessoas machucadas. De acordo com o boletim de ocorrência, um soldador de 35 anos foi até o Jardim Paraíso e contratou uma pessoa que ele acreditava ser uma mulher, para fazer ali um programa, aquele vucu-vucu, a gente sabe bem como é isso, né? E ao chegar no motel, ele descobriu que a pessoa contratada era uma travesti. O homem informou que não queria mais o programa, mas que ele iria pagar por ele. A travesti de 30 anos não concordou e começou a agredir o homem com socos e chutes, a gente vê até as fotos dele aí, e tentou roubar o celular desse rapaz. Uma outra travesti, que estava perto ali do local, tentou defender este homem, que é o soldador. Ela quebrou uma garrafa e atingiu a outra travesti nas costas. Olha que história mais mirabolante. Um homem e a travesti atingida pela garrafa foram levados para a UPA, atendidos e liberados. A outra travesti, que tentou defender o soldador, foi embora antes que os policiais chegassem. A polícia civil investiga esse caso. E que caso, hein? Que salada que esse cara aprontou lá. E dois homens, gente, foram presos depois de provocarem um tumulto na UPA em Andradina. Segundo a polícia militar, eles estavam acompanhando uma senhora, a gente vê as imagens aí, que passava por atendimento médico, quando começaram a se alterar e ameaçar o médico e também os funcionários da unidade de pronto atendimento. Os dois chegaram a dar chutes na porta do consultório, que inclusive quebrou, conforme a gente consegue comprovar aí nessas imagens, nessas fotos enviadas pra gente. Quem estava na unidade também acabou sendo atingido na perna e ficou ferido. Era um rapaz que ali, que não tinha nada a ver com esse rolo, acabou também sendo atingido na perna e ficou machucado. Os dois aí foram presos em flagrante por dano ao patrimônio público, lesão corporal e ameaça. E uma briga entre um ex-casal, olha só essa história também, que coisa mais doida, acabou em um grave acidente de trânsito esse fim de semana em Birigui. Inclusive, parece cena de filme, sabe Matrix, esses filmes de ação aí? Porque o cara ficou, de repente, ali ó, em cima do capô do carro em movimento. Ele jogou lá, se grudou e a mulher começou a dirigir em alta velocidade. O restante dessa história, quem vai atualizar pra gente aqui, é o Flávio Zane, que acompanhou e tem os detalhes agora. Flávio, o que aconteceu no fim das contas? Bom dia. Olá, Rodolfo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligadinho aqui no Primeiro Impacto Interior. É isso que você falou, parece cena de filme, mas na verdade, foi mesmo uma discussão que acabou originando, que acabou ocasionando este acidente. A mulher de 47 anos, ela foi até a casa do ex pra pegar alguns objetos pessoais, alguns itens pessoais que estavam ainda na casa do ex. E durante este momento, eles iniciaram uma discussão. Essa discussão foi escalando, foi ficando mais forte, virou uma briga. E aí, essa mulher foi sair da residência, da casa do ex. Só que, enquanto ela estava ali no carro, ligando o carro pra sair com o veículo, o homem pulou no capô do carro, ficou ali em cima do capô do carro. E ela saiu mesmo assim com o veículo. Ela andou por três quarteirões da rua Francisco Pérez Marques, no Jardim São Brás, por Birigui. E aí, ela perdeu o controle do veículo e acabou batendo em um caminhão que estava estacionado. Esse caminhão estava estacionado de forma regular, nenhum problema com o caminhão. Só que, com um impacto muito forte, o homem que estava no capô do carro acabou sendo lançado violentamente no asfalto. Ele ficou desacordado, ele ficou inconsciente. Ele foi levado à Santa Casa de Aracatuba, de acordo com o boletim de ocorrência. Ele deu entrada na Santa Casa em estado grave, com várias fraturas e também com uma contusão pulmonar. Mas nós atualizamos esta informação, ligamos a Santa Casa e o estado dele passou a ser estável já nesta manhã. A mulher, ela também ficou inconsciente com o acidente. Ela ficou desacordada, mas logo ela recobrou a consciência. Ela teve escoriações leves pelo corpo e agora vai passar apenas por alguns exames de imagem. Agora imagina a situação desse acidente. Um carro em alta velocidade bater em um caminhão estacionado com uma pessoa no capô do veículo. A situação realmente muito grave. A polícia segue investigando este caso, viu Rodolfo? Mas os policiais voltaram até a casa do homem, onde essa briga começou, não é? E ali eles encontraram a casa toda revirada, com sinais realmente de uma briga, de um ato ali de violência. E também ouviram vizinhos. Um dos vizinhos, inclusive, acabou ouvindo essa discussão, essa briga. Então é um caso lamentável, que acabou se transformando em um acidente muito grave. E este homem agora segue internado na Santa Casa de Aracatuba, viu Rodolfo? E é um acidente que poderia ter envolvido outras pessoas, né? Porque a mulher saiu ali do carro, vai saber lá o estado emocional que ela estava, passando por várias ruas. Imagina se alguém passa na frente também, alguém poderia ter sido atropelado. Agora a gente não conseguiu as imagens desse caso, agora é fácil imaginar a cena, gente. Vamos só. Eles começam a brigar ali e aí o cara gruda no capô do carro. E a mulher sai correndo com o carro, a riveli ali pelas ruas da cidade de Birigui, até bater nesse caminhão, Flávio. Inclusive ela ficou até presa nas ferragens um momento, né? Por pouco ela também não teve problema mais sério, mais grave. Que situação, que cena. É uma cena realmente de filme e de ação. Quer completar, Flávio? É, Rodolfo, uma coisa que é importante é que durante o atendimento dessa ocorrência, e isso está no boletim de ocorrência, os policiais perceberam ali alguns sinais de embriaguez nessa mulher. Então além desses possíveis sinais de embriaguez, ainda estado emocional abalado. Como você disse, ela bateu em um caminhão que estava estacionado, mas poderia ter acontecido algo muito pior se ela invadisse uma calçada, uma praça ou algo do tipo, não é? Está tudo errado nessa história aí. É a mulher, de repente, tomou uns gorózinhos em fim de semana, aí foi brigar com o ex, o ex que foi na casa dela lá para poder também ter esse... Na verdade, sim, ela foi na casa dele, né, Flávio? É isso, né? Ela que foi buscar os pertences na casa dele. Isso, isso, isso. Ou seja, não tem ninguém certo nessa história. E aí acabou terminando dessa forma aí, com esse trágico acidente em Birigui. E a gente agora torce pela recuperação desse rapaz, que ficou bastante machucado, com muitas fraturas. Que história, Flávio Zane. Obrigado pelas informações, por atualizar o pessoal aqui na tela do Primeiro Impacto. Gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque os dados em relação... Mas ainda falando de acidentes, só que agora de outro tipo. Porque os dados em relação a acidentes envolvendo escorpiões são alarmantes aqui na nossa região. Somando aí os casos que aconteceram em Arassatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, uma pessoa, em média, foi picada a cada cinco horas. É muita coisa, né? Alguns cuidados são importantes e são fundamentais para que a gente adote para tentar evitar a reprodução do escorpião. A dor da picada de escorpião se tornou inesquecível para o seu Célio. E para evitar que o acidente se repita, ele segue todas as recomendações dos agentes e sempre autoriza a entrada dos profissionais. O aposentado acredita que é desse jeito que todo mundo deveria agir. Dói muito, então eu não quero levar mais não. E eu vou te falar para você, não gosto que uma criança fica doente, ela está dormindo, é uma picada por descuido, né? Então eu acho que os agentes estão fazendo a parte deles e você faz a parte sua também. Mas nem todo mundo é tão receptivo assim. Muitas pessoas não recebem os agentes ou possuem imóveis fechados, aqueles onde não vive ninguém. Os dois fatores prejudicam o trabalho dos agentes e facilitam a reprodução do animal. Por isso, as estatísticas são alarmantes. Segundo um levantamento feito pela nossa produção, a cada cinco horas, uma pessoa foi picada por escorpião nas cidades de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. No primeiro semestre de 2024, foram registrados 979 acidentes envolvendo o animal. Toda visita do agente de endemias, nós ouvimos os relatos dos acidentes e a gente acaba entendendo um pouco mais de como foi esse acidente. Então, a maioria dos relatos é que o escorpião estava próximo ali da rede de esgoto, ou próximo ao banheiro, ou uma canaleta no quintal, ou no movimento de um material de construção. E aí a gente consegue, de fato, trazer mais orientações para cada munícipe referente a esses possíveis esconderijos. Lembrando que o escorpião tem hábito noturno, então ele fica, de fato, na rede de esgoto ali, onde está o alimento dele, que é barato, e ele sai ali desse local em busca do alimento ou em busca de se abrigar em outro local. A orientação, em casos de imóveis vazios, é avisar o serviço de vigilância local. Dessa forma, os agentes podem fazer a vistoria num horário especial, o que pode salvar vidas. As equipes têm feito horário estendido do almoço durante a semana, então, para pegar esses moradores que têm chegado aí para almoçar, para poder fazer as visitas, e também até o horário noturno, até as 19 horas, nós temos equipes também que fazem essa atividade aí. Lembrando que esse animal, ele é um animal que pode levar uma pessoa a óbito, então é muito importante que vocês recebam os nossos agentes, todos eles estão uniformizados, com crachá, e eles vêm fazer essa visita aí para trazer essas informações técnicas e de suma importância para a nossa prevenção e promoção à saúde. Em caso de acidentes envolvendo o escorpião, é preciso buscar pelo soro de forma imediata. Para facilitar o acesso, o governo do estado de São Paulo liberou uma lista com mapas de locais onde o socorro especializado está disponível. Basta acessar o site cevs.saude.sp.gov.br.soro. É, gente, é realmente bastante preocupante esse bichinho aí, ele pode inclusive levar à morte, principalmente se for criança ou também se for idosos, né? Então, ó, vamos deixar aqui para você, aproveita aqui, ó, cevs.saude.sp.gov.br. É importante que você tenha aí esse número salvo, esse site salvo, porque você vai conseguir consultar todas as unidades de saúde onde o soro contra a picada de escorpião é fornecido. Então, tira a foto já, já deixa registrado, porque não é todo lugar que você pode levar essa pessoa picada. Tem os pontos específicos, então, aqui nesse site tem um mapinha com todas as informações para você poder acessar, conferir, já entra lá para saber na sua cidade qual é o local de referência para você tirar essas dúvidas, tá bom? Então, anota aí porque é importante, pode salvar uma vida. Vamos aqui, porque agora tem mensagens na tela do Primeiro Impacto. É um momento tão gostoso, porque é a hora que eu consigo interagir com você aí de casa que está acompanhando o Primeiro Impacto. Vamos lá para as mensagens? Marcela de Arasatuba, bom dia a todos, assistimos o programa todos os dias, queria mandar um eu te amo e uma semana abençoada para o meu esposo Everton. Está aqui a família toda reunida, tirando essa foto, muito bacana. Valeu, gente, semana abençoada para todos vocês aí também. Olha aqui o Brian de Arasatuba, boa tarde, Rodolfo, queria mandar um beijão para o meu pai que eu amo muito, ele está viajando. Ah, beijão para ele então, ele vai chegar, enquanto isso você vai matando a saudade. Olha que foto mais linda com o cachorrinho aí em casa, que amor, que legal, valeu, valeu. Viu, Brian? Abraço mandado para o seu paizão aí. Manu de Arasatuba, bom dia Rodolfo, mando um abraço para o meu tio Igor, eu amo muito ele, estou com saudades. Mandou até uma foto aqui dessa princesinha aqui vestida de caipirinha. Valeu, valeu, obrigado. Viu, Manu? Tem mais mensagens? Tem sim, agora é a Lourdes de Votuporanga. Oi, Rodolfo, bom dia, assisto o Primeiro Impacto todos os dias, gosto muito do jornal. Valeu, querida, obrigado pela sua audiência e participação. Já está fazendo um ranguinho aí, já? Já convida a gente. Agora é a Lucimar de Penápolis. Bom dia, Rodolfo, estou assistindo o seu programa, não perca um dia, manda um abraço para Penápolis. Abração, coloca a musiquinha do beijo e do abraço aí, Paulinho. Abração para Penápolis, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tira até uma selfie ali toda lindona. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço aí, um beijo para a Fátima, lá de Presidente Venceslau, minha terra querida, onde eu nasci, me criei. Eu estive lá esse time de semana, encontrei sim, bem rapidinho, ela passando de carro. Depois ela me mandou uma mensagem tão carinhosa que eu fiquei muito feliz. Então, ó, Fátima, obrigado, viu? Fátima, mamãe do André aí e do Alexandre, que a gente se conhecia desde pequenininho. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí sempre. E a seguir, presta atenção aí agora nessa imagem. Presta atenção, uma mulher foi vítima de roubo enquanto caminhava pelo bairro Boa Vista, em Rio Preto. Olha só o marginal abordando essa mulher. Você acompanha esse caso já, já. Me espera que eu volto. Oi, gente! Já estamos de volta aqui com o Primeiro Impacto. Eu sei que agora, 11h51, muita gente já está aí preparando o almoço. Eu sei também que nas férias das escolas, né? Criançada em casa, é aquela confusão, a criançada com aquela energia que dá gosto. E aí, papais, mamães ou os responsáveis aí para as crianças ficam com os cabelos em pé. Porque a gente sabe, né? Que a criançada precisa gastar energia. E se a gente for acompanhar, quem vai gastar toda a energia somos nós, né? Porque é difícil, a gente sabe, a gente entende. E durante esse período aí das férias escolares, você precisa achar alguma alternativa para poder levar as crianças para que elas possam realmente queimar todas as energias. Então, pensando nisso, pensando em movimentar as crianças de todas as idades, um shopping de Arassatuba está oferecendo uma programação especial. E olha só que legal, tudo de graça. O Rafael Rodrigues está no local e mostra um pouco do que tem por lá. Ah, parece que vai bem divertido. Pelo menos está temático aí, né, Rafa? Fala para a gente. Bom dia de novo. É, bom dia de novo, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que é pai, tem filhos em casa e está aguardando aí alguma atividade para poder levar os filhos. E como você disse, né? Gastar toda essa energia que está ficando acumulada dentro de casa. Estou aqui no shopping já. A gente está no espaço onde acontecerão essas diversas atrações com recriação e muito mais. A Lívia Kraid, que é gerente de marketing aqui do shopping, está aqui com a gente e vai explicar como é que funciona. Porque tem passaporte, tem brinde, tem pocket show, tem um monte de coisa. Rodolfo, começa hoje e vai até o dia 28 de julho. Bom dia. É isso mesmo, né, Lívia? Bom dia. É isso mesmo. Acho que a diversão é aqui no shopping mesmo. O pessoal tem muito entretenimento, muita brincadeira, muitos brindes também para a criançada vir se divertir aqui. Como é que funciona esse esquema do passaporte, que é uma novidade que vocês trazem esse ano, né? Com certeza. O passaporte, na verdade, é um passaporte da diversão, para as crianças poderem aproveitar todas as nossas operações de detenimento e ganhar um brinde. Como é que funciona, tá? A criança pode retirar no nosso espaço cliente o passaporte, onde vai ter cinco selos. Então, vai em cada operação, pega um selinho, carimba e ao final desse carimbo, passaporte completo, vai lá e retira o brinde. É um tiranossauro T-Rex. Acho que toda criança adora dinossauro, né? Então, é durante esse período do dia 8 ao dia 28. São todas as operações de detenimento que estão participando, inclusive as nossas atividades do Clubinho. Perfeito. Mas, eu posso trazer o meu filho, independente se eu fiz ali o cadastro do passaporte ou não. É de graça? Como é que funciona? Com certeza. Todas as nossas atividades, elas são de graças do Clubinho. Cada operação de detenimento tem o seu valor, como é, funciona normalmente. Mas, todo mundo pode vir participar. Se perdeu o passaporte, pode vir aqui pedir outro. Não tem esse limite. Perfeito. E tem o Pocket Show, né? Que também é outra novidade que vocês trouxeram para esse ano. Isso. No dia 21, a gente vai ter um Pocket Show, que é a Lâmpada Mágica. Que encontra uma lâmpada, traz um gênio para a gente ver os nossos desejos. Quais serão os desejos que serão atendidos nesse Pocket Show, né? Então, acho que é tudo um mundo muito lúdico. As crianças podem vir aqui se divertir. A gente pensa tudo com muito carinho. Perfeito. Muito obrigado, então, Lívia. Rodolfo, vem aqui, Gustavo, comigo, porque eu vou falar com os responsáveis em comandarem aí a bagunça, a festa com a criançada, né? O Tio Sorriso e o Tio Chaveirinho. O Tio Sorriso já está segurando o brinde aqui, o T-Rex, para quem completar todos os selos ali do passaporte. Mostra para o pessoal de casa aí, Tio Sorriso. Como é que vai funcionar essa recriação, essa bagunça com regras para toda a criançada que vier participar? A bagunça aqui a gente já está preparando, já está se organizando, na verdade, porque hoje mesmo já começa o primeiro dia. Já estou aqui com o Tio Chaveirinho aqui, a gente já está organizando tudo já para deixar bem certinho para o pessoal vir se divertir com a gente, né, Tio? É, isso aí. Espera aí, Tio, deixa eu colocar o microfone aqui para você. Fala para mim os dias que tem recriação. Ó, aqui a recriação vai rolar nas duas próximas semanas, né, tem das duas semanas, segunda, quarta e sexta, a partir das 16 horas. Então, a diversão é garantida aqui, não é, Tio? Sim. E hoje já tem uma brincadeira muito legal, a do pé do dinossauro. Conta aí, Tio, como que é? A brincadeira do pé do dinossauro é muito legal, a gente preparou especialmente para esse dia, aqui que a gente vai fazer, como é uma programação jurástica que a gente vai fazer, que são quatro pés de dinossauro gigantes que a gente vai colocar para a criançada, e eles tem que fazer um caminho determinado e passar para o outro e vai passando, vai, vai, vai passando o pézão e é bem legal porque é um pézão bem grandão, a criançada vai adorar bastante, viu? Muito obrigado. Então, o Tio Sorriso, o Tio Chaveirinho, a Lívia também que contou todos os detalhes para a gente da programação. Rodolfo, já traz o seu filho, vem aqui, leva ele lá no espaço cliente, já pega o passaporte, faz ali todos os carimbos para poder levar esse dinossauro para casa e aí também já brinca com o dinossauro em casa, já gasta toda a energia da criança em casa também, né? Ô, Rafa, vamos colocar uma arapuca aqui com o Tio Sorriso. Enquanto você falava, acho que você não percebeu. Ele tentou esboçar uma imitação do tiranossauro Rex. Pega ele aí, pede para ele imitar aí, vamos ver como que ele faz do tiranossauro Rex. Tá bom. Ó, o Rodolfo falou assim que quando você estava explicando, você tentou imitar o tiranossauro. Então, ele pediu para você imitar de novo para a gente encerrar com essa belíssima imitação. Imita aí, Tio Sorriso. O que é o imitador da cidade aqui, vamos lá? É tipo assim, ó. Inclusive, vai ter uma brincadeira que vai ter todo mundo imitar um dinossauro, assim. Muito obrigado, Tio. Olha aí, Rodolfo. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto um imitador de tiranossauro Rex ao vivo. Eu já tinha visto um crânio de tiranossauro pessoalmente, mas poder ter esse contato aqui é maravilhoso. Então, tragam as suas crianças para poder bagunçar e se divertir aqui no shopping e participar de tudo de forma gratuita. Sensacional a performance aí do Tio Sorriso, porque além do nome, ele também tira sorrisos da criança. Então, o convite está feito aí lá no Praça Nova. O pessoal pode aproveitar então para imitar esse tiranossauro Rex com os monitores. Gente, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço aos meninos aí, que eles foram incríveis. Valeu, gente. Vamos aqui agora, ó, porque teve esporte agora. Esporte aqui no Primeiro Impacto, porque a Associação Esportiva Arasatuba-Aia venceu mais uma na Bezinho. O time está ali, ó, embalado. Ganhou do Colorado Caieiras com muita gente, mas muita emoção. O jogo teve de tudo. Inclusive, mascote expulso. O Canário está realmente em alta e bastante requisitado. Dá para dizer que o futebol respira aqui no Ademarzão. O clima é bem diferente do que a gente encontra no chamado futebol moderno. Aqui, bancada descoberta, galera fazendo festa, torcida gritando, todo mundo unido para mandar muita energia para a Associação Esportiva Arasatuba. A torcida está, todos os jogos, acima de 3.500 pessoas, estão colaborando muito e vai a Aia. O Canarinho está de parabéns, a torcida está representando e é isso que o time precisa, dessa torcida maravilhosa. E foi nesse clima que saiu o primeiro gol do jogo. A Aia abriu o placar aos 46 minutos. Vai o tiro de fora! Gol! Rian soltou a bomba e o goleirão aceitou um frangaço. O jogo foi para o intervalo com o clima ótimo. Novo recorde de público. 4.024 pessoas vieram participar da festa, incluindo o atacante Cauã e o camisa 10, Diego Anjos. Os dois estavam de fora e na torcida pela vitória dos companheiros. A gente sente que podia estar fazendo mais pela equipe, mas por impossibilidade de jogar este jogo, é bom. É um torcedor a mais, é um jogador a mais a torcida. É importante estar aqui. É bem complicado ficar aqui junto com a torcida. A torcida é maravilhosa. Isso é suma e importante, né? Estar aqui acompanhando a vitória da nossa família, porque é uma família dentro desse campo. Um corre pelo outro, um briga pelo outro. E a gente trabalha cada dia para a gente colher bons frutos. No segundo tempo, parecia que tudo ia dar errado. O Colorado de Caieiras empatou aos 24. Durante a comemoração, o canarinho provocou os jogadores visitantes e foi expulso. Além disso, teve atendimento médico e a maca quebrou. A comissão técnica do Caieiras ficou enfurecida. O que ninguém contava é que as araras, que têm as mesmas cores da aia, apareceriam para trazer boa sorte ao canário. No último minuto, o estádio explodiu novamente. A vitória veio e a emoção tomou conta da galera. Ligeirinho, que tinha acabado de entrar, fez o gol salvador aos 51 minutos. Para fazer o gol! Gol! A Associação Esportiva Arasatuba agora é líder do Grupo 5 com 6 pontos. A próxima partida é no dia 13, às 3 da tarde, contra o São Carlos Futebol Clube. Enquanto a gente assistir a reportagem da aia, que inclusive está fazendo um excelente campeonato, eu estou olhando o meu celular, porque eu tenho o aplicativo Meu Rondon aqui, porque eu não sou besta nem nada. E você sabe, terminando o jornal, eu preciso passar no mercado, porque minha esposa já falou assim, já vai lá e já aproveita as ofertas. E no aplicativo eu estou vendo que tem muitas, gente, mas muitas ofertas. Até porque, nesse mês de julho, presta atenção, no mês de julho inteiro, os supermercados Rondon, são quatro em Arasatuba, estão com condições incríveis. Afinal, é o mês do preço baixo Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar de verdade. Então está aí já pensando em preparar o jantar, já passa lá nos supermercados Rondon, já garante aquela comprinha da semana para encher as latinhas aí da sua casa. Ficou curioso? Quer saber o que tem de oferta hoje? Então veja aí, ó. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz Belbiju R$ 27,98. Ponta de peito sem osso R$ 22,98. Costela Bovina do Traseiro R$ 14,98. Fraldinha Bovina Especial R$ 24,98. Salsicha Estrela R$ 6,48. Margarina Bicel 500 gramas R$ 5,99. Pão francês R$ 6,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Com certeza eu irei para o Rondon logo que terminar o primeiro impacto. E você, gostou das ofertas? Então aproveite também, já corre e não perde mais tempo. Passe em uma das lojas dos supermercados Rondon em Aracatuba e faça suas compras também. Afinal, ofertas incríveis são lá nos supermercados Rondon. Finalizei minha compra aqui. Gente, vamos ver as mensagens do pessoal de casa? Vamos, porque eu gosto de participação, da alegria dos nossos telespectadores. Se você também quiser participar, já aproveita aqui. O WhatsApp está aparecendo. Se você quiser também aponta a sua câmera do seu celular nesse QR Code aqui embaixo também, que você já vai conseguir adicionar o nosso WhatsApp. Vamos para as mensagens então? Tem participação de quem? Tem da Gilvânia de Aracatuba. Bom dia, Rodolfo. Deus abençoe. De segunda a sexta, assista o seu programa. Exatamente. Todos os dias a partir das 11h15 da manhã a gente está aqui para levar alegria e informação para vocês aí de casa. Valeu, Gilvânia. Obrigado pela sua mensagem. Cid de Aracatuba. Bom dia, Rodolfo. Estamos ligadinhos no primeiro impacto interior. Manda um beijo para os meus filhos, o Miguel de 2 anos e o Samuel, o Samuquinha de 10 anos. Segurando o irmãozinho no colo. Beijão, gente. Que lindo. Olha que animação, que felicidade. Férias da criançada. O pessoal está em casa aí aproveitando. Vamos agora a imagem. Mensagem da Maria Máximo de Floreal. Bom dia, Rodolfo. Maria Máximo de Floreal. Manda abraços para o meu marido Marcelino. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente não perde o seu programa. Obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Fez até uma selfie ali com a gente ao fundo. Agora a Ivone de Dracena. Bom dia, eu sou a Sofia de Aracatuba. Já estou de férias na casa da minha avó, Ivone em Dracena. Então está lá. Foi passear, foi aproveitar ali, fazer aquele... Comer aquele bolinho de chuva da vovó. Hum, que delícia. E aquele docinho de abóbora. Gostoso demais. Saudado da minha avó quando a gente tinha essas oportunidades. Então aproveita aí. Viu, Sofia? Aproveita bastante porque a casa de vó é o melhor lugar do mundo. Tem mais mensagens? Tem sim. Da Anne de Penápolis. Quero mandar um beijo para o meu pai Guilherme. E para todos que assistem o programa Primeiro Impacto. Está ali, toda sorridente a Anne de Penápolis. Gente, obrigado pelas mensagens. Continue mandando, tá bom? Intervalinho, vamos lá? A seguir, ó, homem de 25 anos foi preso na divisa dos estados de São Paulo com Paraná. Com mais de 5 toneladas de maconha escondidas numa carga de milho. O destino da droga seria a cidade de Jaci. Eu volto já. De volta com o Primeiro Impacto desta segunda-feira, dia 8 de julho. Eu comecei a edição de hoje do Primeiro Impacto falando daquela grande apreensão de drogas, né? Aproximadamente uma tonelada. E agora teve mais, porque a Polícia Rodoviária Federal, dessa vez, prendeu um motorista de caminhão, hoje de manhã, depois de descobrir diversos pacotes de maconha que estavam escondidos no meio de uma carga de milho. Você acompanha as imagens aí que a gente recebeu. A pesagem ainda extra-oficial apontou mais de 5 toneladas da droga. É muita coisa, gente. Esse flagrante foi feito por volta das 5 horas na divisa entre os estados de São Paulo com Paraná, bem na BR-153, em Jacarezinho. Os policiais deram ordem de parada ao motorista de uma carreta e, durante a fiscalização, o homem disse que transportava milho para a cidade de Jaci. Desconfiados, eles resolveram fiscalizar a carga e encontraram os sacos contendo pacotes de maconha. O homem, que completou 25 anos no último dia 5, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi levado para a delegacia em Jacarezinho. Imagina só a quantidade de droga, então, que não chegaria em Jaci e agora foi interceptada pela polícia. É sempre essa mesma historinha. O cara acaba sendo abordado e aí ele fica nervoso na abordagem dos policiais que já conseguem farejar que alguma coisa está errada. Também existem denúncias, né? E aí mais essa grande quantidade de drogas apreendidas na nossa região. Quase 5 toneladas. É muita coisa, muita coisa realmente. E uma mulher foi vítima de roubo no bairro Boa Vista, em Rio Preto. Coloca as imagens aí que eu quero mostrar para o pessoal de casa. Toda a cena foi registrada por um circuito de segurança. A mulher vinha ali, ó, caminhando. De repente, esse cara chega e tenta tirar ali a bolsa dela. Ela ainda esboça ali uma reação, tenta evitar o roubo, mas infelizmente o cara pega a bolsa dela e sai correndo. Vamos perceber que na imagem, ó, parece que ela estava com uma bíblia também. Essa bíblia cai no chão. A gente consegue voltar desde o início? Ela vem andando ali tranquilamente. Ela até percebe que o cara estava se aproximando. E aí ele covardemente acaba tirando na marra a bolsa dela. Ele puxa ali com muita selvageria. A mulher, a atitude dela, a gente sabe que não é a mais indicada, né? Porque ela acabou reagindo. Podia ser que esse vagabundo aí estivesse armado e aí poderia ter sido pior, né? Ele poderia ter feito alguma coisa de mal ainda mais para ela. Mas, infelizmente, ele acabou conseguindo, levou a bolsa dela para casa. Olha só a cena. Essas cenas revoltam, né? Uma senhora ali andando na calçada de dia. O que chama a atenção também, porque esses caras, eles roubam a qualquer momento. E aí ela estava ali, ficou meio desolada. Depois de tudo que aconteceu, pegou ali a blusa. Parece uma blusa e a bíblia. E continua ali meio desorientada. Mas eu falava. É importante nesses casos não reagir. Porque esses caras vão para o tudo ou nada. Para ele cometer um crime ali, matar essa mulher não custa nada. Ali, ó, a gente vê de novo a cena. E até o momento, a polícia não tem pista sobre esse cara aí. Sobre esse suspeito. A gente fala suspeito é por mera questões jurídicas, viu, gente? Porque às vezes o pessoal, ah, mas por que é suspeito? A imagem mostra o cara ali roubando a mulher. É porque como não tem ainda uma denúncia formalizada contra ele no Ministério Público, a gente ainda precisa usar esse termo aí de suspeito seguindo a nossa legislação, tá? Importante, então, mais um assalto. A gente vai seguir acompanhando. Se a polícia conseguir encontrar esse cara, a gente vai trazer também as notícias para vocês aí de casa, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem agora aqui? Vamos seguir agora aqui porque mais um caso de violência doméstica que aconteceu na região. Uma mulher ficou em cárcere privado, desta vez foi em Mirassol. Deixa eu vir nessa câmera aqui porque eu quero chamar o Lucas Garces de novo. Inclusive, o cara que estava deixando essa mulher aí em cárcere privado, estava com um facão, com um facão, ameaçando ela o tempo todo. Ô, Vitor, volto então agora para atualizar esse caso para a gente porque mais uma covardia, mais uma selvageria. O que aconteceu com esse cara? Já tem informações, ele foi preso, não foi. Atualiza o pessoal de casa. Exatamente, Rodolfo. Mais um caso de violência contra a mulher na nossa região. O suspeito, então, de cometer essas agressões, ele foi preso, levado para a delegacia, onde prestou depoimento, mas, infelizmente, foi liberado. Segundo informações do registro policial, uma mulher ligou para a polícia militar, dizendo que a irmã dela estava sendo mantida em cárcere privado e estava sendo agredida pelo marido. Os policiais foram até o endereço, tentaram várias vezes contato com os moradores, inclusive, eles subiram no muro ali para tentar localizar os moradores da residência. Foi então que a mulher saiu ali na porta, disse para os policiais que estava bem, mas as equipes desconfiaram da situação e pediram para que ela saísse na rua. Foi nesse momento que o marido, né, disse, gritou para os policiais que a mulher não ia sair da residência. Os policiais, então, invadiram o imóvel, conseguiram ali conter o homem, que, a princípio, ele teria resistido à prisão, partiu para cima dos policiais, mas ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia, onde prestou depoimento, mas foi liberado. E o que chama a atenção nessa história, Rodolfo, é que um facão foi apreendido na sala da residência do casal e esse facão era utilizado para ameaçar a vítima. Ela prestou o depoimento, deve ser encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde vai fazer exames ali que devem comprovar, então, se ela estava sendo agredida por esse homem. A mulher, né, que denunciou as agressões, que é a irmã da vítima, também foi ouvida na delegacia. O caso foi registrado como violência doméstica e resistência, porque no momento da abordagem, o suspeito resistiu à prisão e também partiu para cima dos policiais. E agora a gente torce, né, Rodolfo, que esse homem aí, que está sendo investigado agora por cárcere privado e violência doméstica que ele pague na justiça por esses crimes que ele cometeu, né? Ele é bravão, né, Vitor? Nervosinho. Foi porque partiu para cima, inclusive, dos policiais, com o facão todo enferrujado. Era perigoso até dar teto, né, se ele acertasse alguma coisa ali. Porque, coloca a foto de novo aí do facão. Olha só, o estado desse facão, todo enferrujado, realmente um covarde, ficou ameaçando a mulher com esse facão aí, ameaçou os policiais. Mas agora a pergunta que eu faço, será que lá na cadeia agora, quando abaixou a adrenalina, será que ele está tão nervosinho assim? Será que ele está tão bravão dessa forma? Eu imagino que não, né, porque abaixa a adrenalina, ele vê a cagada que ele fez e aí vai ficar lá mais calminho, mais nervoso, porque ficou macho na frente de mulher. Rapaz, toma vergonha na sua cara. Vitor Garcês, obrigado pelas suas informações, atualizando a gente aqui no Primeiro Impacto. E um incêndio em uma casa mobilizou o corpo de bombeiros em Aracatuba no fim da tarde de ontem. Nas imagens gravadas por telespectadores, era possível ver muita fumaça saindo da casa, que fica ali na rua Chile, no bairro São João. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o incêndio atingisse, inclusive, as casas ao lado. Os moradores estavam na casa, mas, felizmente, ninguém se feriu. As causas desse incêndio ainda vão ser investigadas. E a estiagem que atinge toda a nossa região tem causado incêndios em pastagens e também em terrenos dentro das cidades. Um dos riscos causados pelo fogo está diretamente, gente, ligado ao fornecimento de energia. Inclusive, a Energiza, que é uma empresa que distribui energia elétrica nas regiões de Presidente Prudente e também em Catanduva, emitiu um alerta. O Flávio Zani volta para poder atualizar o pessoal de casa, ficar bem atento, porque é perigoso, né? Pode ter esse fornecimento de energia por causa, inclusive, de incêndios, né, Flávio? Exatamente isso, viu, Rodolfo? A combinação de estiagem prolongada e também da incidência de ventos. E nós estamos entrando em um período de muito vento aqui na nossa região, meses de julho, agosto e setembro, né? Até outubro, esse período de ventos está incluído, essa situação acaba facilitando a propagação dos incêndios. E o fogo, muitas vezes, ele atinge a rede elétrica e acaba causando a interrupção do fornecimento de energia. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Energiza, esse ano já ocorreram oito casos desse tipo que deixaram 2.600 clientes sem energia. No ano passado, foram 30 ocorrências e 11 mil clientes prejudicados. Isso nas 24 cidades atendidas pela Energiza aqui na nossa região. Agora, é importante dizer que mesmo sem atingir a rede elétrica, esses incêndios causam prejuízo. Porque, muitas vezes, a concessionária precisa desligar o fornecimento de energia de uma forma preventiva, né? Para evitar acidentes piores e também para proteger as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil que vão estar trabalhando no combate a essas chamas. E aí, desligando a energia, são bairros e bairros que ficam no escuro, que ficam sem o fornecimento de energia elétrica. E a gente sabe os transtornos que isso causa, principalmente se essa interrupção demorar algumas horas, né? Então, a Energiza enviou algumas orientações e aqui é importante dizer, não é nenhuma novidade. Todos nós sabemos dessas orientações, mas é muito importante que a gente reforce para a gente chegar à conscientização das pessoas. É isso que é um pouco mais complicado. Porque a Energiza falou, é claro, em não jogar bituca de cigarro pelo carro, na verdade, em nenhum local, né? Principalmente aí se você estiver passando em áreas de vegetação. Não queimar o lixo depois de fazer aquela faxina na calçada de casa, né? Muita gente coloca fogo naquele material, naquelas folhas. E uma fagulha que seja pode iniciar uma queimada. Não usar o fogo para limpar áreas de pastagens. E a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, inclusive em terrenos baldios maiores, aqui dentro da área urbana das cidades. E, claro, não soltar balões, mas essa orientação fica ainda mais forte neste período de festas juninas, como nós vivemos, e agora de festas julinas. Agora, em relação a estiagem, viu, Rodolfo? Que é importante a gente dizer. Na região de Arassatuba e na região de São José do Rio Preto, realmente não há previsão de chuva para os próximos dias. Chuva relevante. O clima, sim, vai esfriar, mas sem chuva. Mesmo hoje estando mais nublado, pelo menos aqui na região de Arassatuba. Agora, na região de Presidente Prudente, há, sim, uma possibilidade maior de chuva. Hoje, amanhã e quarta-feira. Mas, ainda assim, não vai ser uma chuva suficiente para mudar esse quadro, viu? Não vai encharcar o solo e não vai diminuir a possibilidade da propagação de incêndio e de queimadas que possam atingir a rede elétrica. Então, o alerta da Energiza se mantém muito importante para que a gente não tenha esse tipo de transtornos em bairros aqui da nossa região. Eu volto com você, Rodolfo. O alerta foi feito pela Energiza, mas vale também para as outras concessionárias, né? CPFL e todas as outras, porque o problema, ele se repete em várias regiões. Regiões de Presidente Prudente, Catanduva, Arassatuba, Rio Preto. Então, a gente precisa ficar realmente atento, porque não dá para provocar incêndios, porque a gente, às vezes, vai achar que é uma coisinha simples e aí o fogo acaba se propagando, né? E se atingir a rede elétrica, é risco, é perigoso e a gente vai ter esse problema com o fornecimento de energia. Sem contar também, né, Flávio, essa questão da saúde, gente. Estamos num clima seco, então qualquer incêndio fica mais difícil ainda de respirar. E aí quem tem problemas de saúde, tem dificuldade respiratória, e aí compra remédio, dificulta tudo mais. Eu, inclusive, Flávio, recentemente, não faz muito tempo, não, faz o quê? Umas três semanas, talvez? Eu estava passando num domingo com a minha família e aí, acho que tinha uns três ou quatro gurizinhos assim, pequenininhos, eu ia falar piá, da época que eu morava em Curitiba. Piá não, eram os garotinhos assim. E aí eles estavam com uma caixa de papelão e um pasto super seco, assim. E aí eu vi que acho que eles foram fazer alguma coisa, soltar bombinha, não sei exatamente. Eu sei que a caixa de papelão estava toda incendiada e o fogo já estava se alastrando ali pelo pátio, pelo pasto. Ou seja, é uma brincadeira de criança? Criança é inocente muitas vezes? Até é. Só que os adultos precisam estar de olho. O que a criançada está fazendo, ainda mais agora nas férias? Então, vamos ficar atentos, vamos evitar incêndios para ajudar todo mundo. Flávio, obrigado, viu, querido? Falei demais, né? Valeu pelas suas informações. O pessoal aqui está falando no meu ouvido aqui. Tá bom, para de falar, Rodolfo. Gente, vamos para mais mensagens aqui? Vamos lá? Vamos ver quem está participando aqui do primeiro impacto? Maria Inês, boa tarde. A Bisa Narcisa e a Dinda Inês mandam um super beijo para a Valentina e Cecília. Amamos vocês. Olha aqui que foto linda delas. Muito legal, valeu. Obrigado, viu, Maria, pela sua mensagem. Tem mais? Tem mais. Lucas de Olímpia. Bom dia, Rodolfo. Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo ao programa. Parabéns pelo programa. Você é 10. Obrigado, querido. Grande apresentador. Assisto vocês todos os dias. É isso aí. Continue aí ligadinho na audiência lá em Olímpia. Obrigado. Região inteira participando. Você está vendo, né? Tem mais mensagens? Tem. Luan de Assis. Queria mandar um beijo para o meu papai, o Leonardo. E a todos que assistem ao programa Primeiro Impacto. Olha a foto aqui dele. Lindão, tomando ali um solzinho no carrinho de passear. Muito legal, gente. Obrigado pelas suas mensagens, as suas participações aí. Tem mais, tem mais. Batendo um rango aqui gostoso. Olha só a fotinha dele. Assistindo ao Primeiro Impacto. Com aquele pratão lá no colo. Quem nunca fez isso, né? Bom demais. Claudinei de Dracena. O Pedro almoçando na companhia do Primeiro Impacto. Pedro, que papazinho gostoso. Ó, beijão para vocês aí. Muito obrigado, tá bom? Depois do intervalo, esse fim de semana, vamos subir aqui, ó. Teve o Arraiá Atípico em Rio Preto. Um evento criado, gente, por duas mães de crianças atípicas. Que promove a inclusão e respeito às necessidades especiais de cada família. É muito legal. Já, já você confere. De volta com o Primeiro Impacto. Gente, o Hospital de Câncer de Catanduva lançou uma campanha muito bacana com o objetivo de buscar apoiadores dispostos a abraçar aquela causa da oncologia. São os padrinhos do HCC. A Melissa Alcântara volta agora, então, para explicar para a gente direitinho como essa campanha funciona, Mel. Pois é, Rodolfo. Olha, os padrinhos aí do Hospital do Câncer de Catanduva vão contribuir com uma ajuda mensal a partir de 30 reais durante o período de um ano. E esse recurso levantado vai ser utilizado justamente para garantir o tratamento oncológico. Que a gente sabe que é um tratamento bastante caro, um tratamento demorado e muitas vezes até inacessível para boa parte da população. Pessoas físicas e também jurídicas, ou seja, todas as empresas aqui da região podem ajudar, podem contribuir, podem ter esse gesto aí de amor e de solidariedade. Quem quiser participar dessa campanha é só acessar o site que está aparecendo agora aqui na tela. Olha só, anote aí, abracehcc.com.br barra padrinhoshcc Vai entrar nesse site, vai fazer o cadastro. Nesse cadastro já vai colocar ali o valor que você quer contribuir, aquele valor que realmente você consegue ajudar sem apertar no seu orçamento e vai estar ajudando aí centenas de pacientes. Porque a gente fala, não é, Rodolfo? A notícia de um câncer sempre assusta. Não adianta, por mais que a medicina esteja avançada, receber esse diagnóstico é sempre um impacto grande. Então, ter a certeza de que o tratamento vai ser disponibilizado com médicos, com enfermeiras, com a medicação, já é uma tranquilidade, já é uma garantia. E como forma de carinho e retribuição também a esses padrinhos, vai ser dado a ele um certificado e também um kit exclusivo. Então, você que está assistindo a gente, fica aqui o nosso apelo. A gente diz, muito melhor, ainda mais em um caso como esse, poder ajudar do que precisar da ajuda. Eu vou repetir aqui o site para você anotar. abracehcc.com.br barra padrinhoshcc Rodolfo É louvável, né, do hospital realmente para ajudar essas pessoas. Mel, obrigado pelas suas informações. Então, quem puder ajudar, quiser ajudar, aproveite também e faça a sua parte. Nós vamos conhecer agora uma festa junina. Coloca a música aí, aumenta o som. Festa junina. Arraiá aqui no primeiro impacto. É uma festa junina, gente, que além da diversão e da tradição, é um arraiá atípico. Um evento criado por duas mães de crianças atípicas, que promove a inclusão e respeito às necessidades especiais de cada família. Está muito bacana. Confere aí. O clima de festa junina está no ar, mas este não é um arraiá comum. O arraiá atípico, que chega à segunda edição em Rio Preto, foi criado pelas mães Aline e Beatriz, que entenderam a importância de um espaço inclusivo para os filhos. Nós temos um grupo de mães atípicas aqui de Rio Preto, e aí a gente acaba criando esse vínculo entre nós e tudo mais, e acabou que uma mãe acabou vindo desabafar comigo, que o filho não tinha sido convidado para a festa junina da escola no ano anterior. E aí eu fiquei com isso no meu coração durante muitos dias, e eu falei assim, não, a gente precisa ser feito alguma coisa, né? O local, decorado com bandeirinhas e barracas típicas, recebeu cerca de 300 pessoas, e entre elas, crianças e famílias que puderam aproveitar cada detalhe da festa, adaptada para garantir conforto e segurança. Nós pensamos no cardápio, né, como comunicação alternativa, que é uma forma das crianças não verbais se comunicarem, né, então são imagens, a criança vai sinalizando e acaba se comunicando, né, o que ela gostaria de comer ou o que ela gostaria de beber, tá? A questão da iluminação também, nada de muitas luzes. De chapéu e camisa xadrez, o Pedro, de seis anos, não parou um minuto. Para nós mães de autista, nós sabemos a dificuldade que eles têm de ficar um tempo maior na fila. Então, assim, essa sensibilidade que os organizadores tiveram, reduzir o tempo, colocando vários brinquedos, isso assim, está sendo muito bom, ele está adorando. Além das brincadeiras, a festa também prepara um espaço para as mães atípicas empreendedoras expor os produtos, como cosmético, tem artesanato e também doces. Tudo feito com muito carinho. O Arraia Atípico mostra que é possível fazer uma festa inclusiva e cheia de alegria, onde todos têm o direito de ser felizes. O Guilherme é autista e super fã do Mickey e da Minnie, e amou ver a dupla na festa. É o Mickey e a Minnie. E você gosta deles? Gosto. Quem que você gosta mais, do Mickey ou da Minnie? Do dois, né? Estou amando estar aqui, né? Porque eu não sou daqui, eu sou de Itabapuã. Mas eu tenho só agradecer a todos vocês e todos que estiveram aqui para poder estar esse evento, ser disponível para essas crianças. E eu estou amando. É um momento de lazer para o meu filho, que ele está felizíssimo. E também por encontrar essa dupla que ele é fã, o Mickey e a Minnie. Para mim, eu estou sendo mais privilegiada do que ele, porque a alegria dele faz a minha alegria também. Será? Eu acho que sim, vocês também acham? Ai, que gostoso, né? Ver essas crianças aí felizes, alegres. O Guilherme, que fofo. Você viu ali como ele estava feliz abraçando o Mickey e a Minnie. E a mamãe também ficou muito satisfeita, porque uma mãe feliz, um pai feliz, se os filhos estiverem felizes também, a gente acaba absorvendo a alegria deles. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Vamos ver aqui uma mensagem para a gente encerrar para cima o primeiro impacto. Olha, fazendo inveja para o apresentador. Pathy Machado, a Pathy Machado, nossa produtora aqui, brigando uma peça. Quero mandar um abraço para as priminhas Ana Carolina e Yasmin, que estão passando as sérias juntos em Aracatuba. A Tia Pathy ama vocês. Eu quero saber onde que está... Isso aqui é um brigadeiro, né? Brigadeiro com uva. Eu quero saber onde que está aqui com os coleguinhas da redação. Gente, ó, beijão, um abraço para vocês. Agora vocês ficam com as notícias do Paulo Mansur. Está chegando a voz da população. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.